Pode bater as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, nós estamos nesta semana preparando para a Santa Ceia, que vai ser domingo, sábado tem vigília, e nesta semana é a profecia do progresso e da glória da Igreja, que pausadamente está sendo ministrada e o que ela cumpre para nós, ou cumpre para a Igreja hoje. Então o texto básico, voltemos lá em Isaías 54. Se você tem aí as escrituras, aonde vai ser então lido nesta noite, e mais um tópico desta profecia. Então vamos ler Isaías 54, o verso 2 e o 3. Cada detalhe desta profecia é o que está sendo ministrado. O progresso e a glória para a Igreja. É o título de Isaías 54. Então diz o seguinte, Aumente ou amplie, verso 2, o lugar da tua habitação, da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se aumentem, ou estenda as cortinas. Não impeça. Alonga também as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda. E a tua posteridade ou a tua geração possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Então essa é a base profética. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então segue a profecia, mesmo com o tempo chuvoso, mas vamos até domingo com a Santa Ceia. Então esta profecia de Isaías 54 foi uma profecia vacinada ou profetizada para Israel para que ao eles chegarem na terra que era deles, eles prosperassem abundantemente. Assim também esta profecia, ela é para o progresso da igreja. Quando falamos igreja, é cada um de nós também individual. Então veja bem que Deus usa Isaías para uma profecia, para Israel, para eles se identificarem como uma barraca, um tabernáculo ou uma tenda. Então Deus fala para Isaías, Isaías, fala para Israel, ou profetiza para Israel, ao eles chegarem na terra deles, prometida, eles têm a barraca deles, a tenda deles. Mas ao chegarem lá, eles não montem a tenda como ela é, mas ele já desmontada a tenda, ele já põe acréscimos nela, amplia ela o tamanho dela. Já põe um alpendre maior, que as tendas tinham como um puxado de pano também, ou de couro, para ficar debaixo do sol. A tenda dormia, fazia as refeições, mas tinha um alpendre. Então faz um alpendre maior ainda. E aumente o tamanho das cordas e põe estacas mais fortes ainda, profundas, porque então a tua mão esquerda, direita, prosperarão. As gerações que virão conquistarão nações e cidades assoladas. Assim a profecia cumpriu. Então quando Israel chega, depois do cativeiro da Babilônia, que foi pregado exaustivamente, depois que saiu daquela maldição de 70 anos praticamente, porque não arrependeram, mas os que arrependeram tornaram figos bons, os figos maus não arrependeram. Então Deus sempre tem uma linha de pessoas que vai dando crédito a ele. Então Israel prospera abundantemente. Então a profecia cumpriu. Então veja bem, há três particularidades da profecia. Ela ser liberada, ela cumprir, e como que ela cumpre? Então você pode receber uma profecia, você pode receber uma oração, mas para a profecia cumprir, nós temos que viver a linguagem do Espírito Santo. É esta mensagem que está sendo pregada. Por isso que Deus falou que Israel é como a tenda que deveria ser ampliada. Então foi ministrado ontem o que é ampliar a tenda. Então Jesus usou também a profecia de Isaías 51, foi lido até ontem quando Pedro estava ainda pescando no mar Genesarel, naquele lago, ele não tinha nem sido chamado ainda, os barcos vêm tudo vazio. Então Jesus prega subindo naqueles barcos e estava ali Pedro. E Jesus fala para Cefas, ou depois vira Pedro, e fala Pedro, Pedro afasta agora esses barcos da praia, vamos lá para o meio do lago, do mar Genesaré, que é igual um mar mesmo, esse lago, é salgado, e muito extenso. E Pedro fala, não pegamos nada, nem um peixe, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes. Então veja bem que Jesus mandou alargar, ir mais além, jogar as redes lá no meio, ampliar a visão, porque Pedro estava pescando só ali perto, não pescava nada. Então veja que Jesus estava falando, vamos alargar a pescaria, vamos aumentar a visão de ampliação, então Pedro até fala, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, e as redes vem cheio de peixe. Então Jesus usou essa profecia, Jesus usava a linguagem do Espírito Santo, a primeira linguagem do Espírito Santo é, além da profecia, ver a bênção, por isso que Isaías, na ordem de Deus, manda Israel ampliar a tenda, a tenda para nós é a vida nossa, é a visão de Deus, é a linguagem do Espírito Santo, é ver já a bênção, ou ampliá-la, então não adianta você só querer a oração, ou o profeta orar, porque são três fases a profecia, ela é liberada, vacinada, ela cumpre, mas para ela cumprir, nós que recebemos ela, temos que adequar a linguagem do Espírito Santo, o que é a linguagem do Espírito Santo? não é o falar em línguas ou dos anjos, é a maneira que ele atua se nós adaptarmos ou adequarmos ao que ele quer, então quando vem uma profecia, a primeira coisa é ver a bênção já, ver o milagre, ver já a empresa próspera, a paz, naquela questão diversa, ou a financeira, então veja a bênção, por isso que Deus falou com Isaías para não montar a tenda como ela estava vindo da Babilônia, as tendas dos israelitas, mas para montá-la já por ampliação dela, eles podiam falar, mas não tem tanta gente para estar nessa tenda, mas Deus ordenou e eles fizeram os acréscimos, aí Deus começou a operar riqueza para Israel, vitória que nunca se viu, porque eles foram fazendo a linguagem do Espírito de Deus, então sempre na profecia não reclame, não fale, mas Deus profetizou, não cumpriu, mas Deus falou, mas está doente do mesmo jeito, mas Deus falou, a empresa não veio dinheiro ainda, se você fizer isso, você está em choque com a linguagem do Espírito Santo, isso foi pregado ontem, mas veja a bênção, amplie, fale Senhor, eu já estou vendo a bênção, já vejo o milagre, já vejo o dinheiro, já vejo a família honrada, já vejo a vitória ministerial, tenha a visão da bênção, senão ela não vai cumprir, é uma das linguagens do Espírito Santo, como Jesus fez isso com Pedro, na pescaria maravilhosa, ampliou a visão, antes não pegava nada, mas na hora que mandou ampliar a visão, a rede encheu de peixe, então isso foi pregado ontem, agora veja bem que Deus também usa Isaías e fala, e também aumente o alpendre, então veja bem, a barraca era feita, ou tabernáculo individual, aí punha aqueles estacas, e fazia um acréscimo de pano, de pano, ou de pelo, de cabra, ou de texugo, ou de panos coloridos, e estendia como fazer um alpendre, é como fosse uma extensão que só tem telhado, mas não tem as párias do lado, então ali eles ficavam durante o dia, tomando o vento, e cobrindo o sol, mas o alpendre estava aumentado muitas vezes, se era um alpendre para duas, três pessoas, uma cobertura, agora tinha que fazer ali para cinquenta pessoas, bem largo, bem longe, mas eles não tinham tanta gente para aquele tabernáculo individual, mas Deus mandou aumentar os alpendres, e assim eles fizeram barracas ampliadas, maior tamanho, e Ele mandou ampliar os alpendres, então via aquelas barracas grandes, antes elas eram menores, mas ao chegar em Israel, eles tinham que fazer as barracas ampliadas, e assim foi cumprindo, então veja o que é o alpendre para nós hoje, a linguagem do Espírito Santo, então veja bem, veja a bênção, não reclame, não fica pedindo bênção, não fique desesperado, mas veja a bênção, tenha visão do milagre, a linguagem do Espírito de Deus, veja o milagre, veja você lá no caixa, contando dinheiro, pagando as contas, melhorando as finanças, veja, tenha visão da bênção, é a linguagem do Espírito de Deus, Deus usou isso com Abraão, com todos os fiel, usou Jesus nos evangelhos, Jesus pregou o evangelho, mas Ele estava usando, já Isaías 54, Jesus usou toda a linguagem do Espírito Santo em todos os milagres, em todas as pregações, muitas pessoas lê e não percebe, mas Jesus mandou ampliar a tenda, quando jogou a rede, em todos os milagres você percebe a visão do Espírito Santo, veja a outra parte agora, se você abrir, também lá em, veja bem, essa passagem que está em João, Evangelho de São João, abra lá para você ver que está bem claro, em João 14, 27, deixo a minha paz, a minha paz os dou, todo mundo conhece, até o versículo de cor, não dou, como o mundo dá, não fique perturbado o coração, nem se atemorize, tenha paz, deixe-o a paz, não turbe o coração, descanse, nem atemorize, tenha paz, não como o mundo dá, então descanse, veja que Jesus, deixa essa palavra, várias vezes, não teria desaflição, mas tem boânio, tem a paz, então isso é o alpendre, é igual, está um sol quente, e ele sai, lá para o alpendre, da barraca, e põe lá, a forma de assentar, que eles, assentavam na areia, e montavam a mesa, mas sem, pernas, de mesa, mas era, como, tamburetes, assentavam sobre as pernas, e ali alimentavam, e vinha, o vento fresco, do Nenguebe, Nenguebe, é onde, Israel, tem a nascente, do Rio Jordão, Nenguebe, lá em cima, tem gelo, então ele está sempre, com gelo, então aquilo, derrete, e vai descendo, e forma, a nascente, do Rio Jordão, e o vento, bate no Nenguebe, e ele vai, e vem sempre, brisa fresca, para Israel, até para os desertos, então quando, faz os alpendres, é para receber, aquele vento fresco, e então, veja que, montar a barraca, ampliada, e aumentar os alpendres, e o vento, batia nos alpendres, e vinha aquele vento, mas não tinha, tanta gente, para, morar dentro, de uma barraca, mas eles ampliaram elas, mas a profecia, foi cumprindo, então assim, é para a igreja, toda a profecia, nós temos que estar, vendo a benção já, toda a profecia, nós temos que estar, em paz, descansado, você não tem, que ficar nervoso, nem preocupado, nem cobrando de Deus, nem pensando, que dia que vai ocorrer, que dia que vai cumprir, que dia que vai resolver, mas descanse, não tereis, a tribulação, mas tenha paz, bom ânimo, mas está doendo, o Médio desenganou, mas está difícil, mas a linguagem, do Espírito Santo, é essa, se o Espírito Santo, perceber, que nós estamos atribulados, tudo corruído, por dentro, desesperado, nervoso, a profecia, não cumpre, pode qualquer profeta, profetizar, pode ser o mais ungido, porque a profecia, é três níveis, ela é liberada, e ela cumpre, mas para ela cumprir, tem que viver, a linguagem, do Espírito de Deus, então ele observa, aquele ali, ouviu a profecia, ele está vendo a benção, então vou liberar, e ele também, está em paz, então vou liberar, assim o Espírito de Deus, vai operando, então Israel, cumpriu tudo isso, aquele tanto de israelita, que saiu, do cativeiro da Babilônia, setenta anos anteriores, Jeremias profetizava, que Israel ia para o cativeiro, porque não arrependeram, mas os que foram, se arrependeram, muitos pereceram, mais foram aprovados, setenta anos, Deus tira de lá, usa até o rei Ciro, para destruir a Babilônia, e o rei Ciro, era até da Síria, Deus usou ele, e era para a Síria, também se voltar para Deus, mas lá em Isaías 17, declara, que as gerações, do rei Ciro, não quiseram, servir mais a Deus vivo, e então, Deus falou, já que não me querem, haverá, contínua destruição, sobre a Síria, é o que está hoje, você vê lá, a destruição, as guerras, é um país amaldiçoado, de guerra, porque eles conheceram, o poder de Deus, e rejeitaram, e preferiram, Malmé, preferiram, islamismo, e não o Deus vivo, Isaías já tinha profetizado, que ocorreria isso, Isaías 17, então tudo está cumprindo, não que Deus é mal, que Deus está pesando a mão, não, Deus dá a palavra, e abençoa, agora se a pessoa crê, dá crédito, a palavra vai ser favorável, Deus tem compromisso, com a palavra dele, se a pessoa não quer, ele vai perecer, então Isaías, declara, sobre as tendas, se o povo de Deus, usar a linguagem do Espírito de Deus, ela vai cumprir, então nós estamos nessa fase hoje, muitos já sabem, que tem que descansar em Deus, mesmo assim, fica nervoso, desesperado, chorando, agressivo, e toda pessoa, que tem a visão da bênção, ele fica em paz, então nós estamos falando, a sequência, mas, uma depende da outra, não tem jeito, de viver descansado mesmo, se não ver a bênção, fica vendo só o problema, mas Israel montou, a barraca ampliada, aumentou o tamanho dela, fez o alpendre, fez as estacas maiores e fortes, e aumentou as cordas, fez tudo, e cumpriu a profecia de bênção, então nós estamos, vivendo uma recapitulação, da linguagem do Espírito de Deus, o que faz ele cumprir a profecia, ver a bênção, nunca esqueça, pare de ver o problema, veja o milagre, como Abraão, ele já viu o filho, Isaac, antes de ter nascido, veja que Jesus fala, tereis aflição, mas tenha paz, tenha bom ânimo, é o alpendre, bom ânimo, se o Espírito Santo, olha para mim, estamos aí na luta, para todo lado, mas ele olha para mim, e fala, mas é que ele serve, ele está vendo a bênção, mas a bênção não veio ainda, mas ele está vendo ela, está louvando, e ele está tão tranquilo, ele está como no alpendre, recebendo o vento do Nenguebe, e ele está tranquilo, mesmo que a luta está grande, mas ele está descansado, em paz, então o Espírito de Deus vai falando, a profecia vai cumprir sobre ele, logo vai cumprir mesmo, então é assim, que é a linguagem do Espírito de Deus, mas restam outras partes dessa profecia, que vamos terminar, lá no domingo à noite, com a grande Santa Ceia, e na vigília também, então veja, são etapas que temos que viver, e mesmo chamando o povo de Deus, pregando, convocando, as pessoas preferem continuar, dependendo dos homens, só querendo que Deus resolva, e só reclamando, ou vem na igreja o dia que quer, e não prosseguem na maturidade, não progridem na fé, vai ficar sempre problemático, porque o cristão tem que passar o aperfeiçoamento, veja que para Deus trazer avivamento para Israel de novo, teve que passar todas as fases do cativeiro, ser aprovado, e depois ainda a profecia das tendas, que está sendo pregada agora, e o que ocorreu com Israel é retrato para a igreja, então hoje nós vamos orar, mais uma etapa, Senhor, que eu tenha a visão de bênção, Pai, que eu veja a bênção, mesmo que ela não está real ainda, mas eu creio, Senhor, que eu mantenha a paz no meu coração, mesmo que está tudo um turbilhão ao meu redor, eu fique feliz e descansado, então tenha a linguagem do Espírito de Deus, que a profecia vai cumprir, amém? Então essa é mais uma fase, e amanhã vamos falar das cordas, que é algo tão simples, e que muitos estão rejeitando a palavra de Deus, e por isso muitos cristãos vão perecer no deserto, então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus, Então vamos orar, Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, começamos ontem, ó Pai, a explanação, os detalhamentos da linguagem do Espírito Santo, que muitos já conhecem, e mesmo assim não há uma prática assídua, e por isso muitas profecias não cumprem sobre os fiéis, mas nessa semana é a profecia das tendas, que é o que ocorreu com Israel, para multiplicar, conquistar nações, e até cidades assoladas, e serem ricos e honrados, enquanto foram fiéis, assim é para a igreja, a profecia de Isaías, é para também o progresso e a glória da igreja, Senhor, que teu Espírito nos ajude Pai, que teu Espírito nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia de nós, a ter a visão da bênção, e não desesperar a momento nenhum, ó Espírito de Deus, nos ajuda a estar, como numa tenda, no alpendre da tenda, recebendo o vento, que é o refrigério do Nenguebe, mesmo um calor escaldante, nos ajuda para estar descansado, no meio da tribulação, porque Jesus ordenou, também, esta visão profética, Ele usava sempre a linguagem do Espírito Santo, para a bênção cumprir, ó Deus, opere, nesta noite de oração, mesmo com o tempo chuvoso, todos que vieram, e que todos prossigam, ao longo desta semana, até domingo à noite, com a grande santa ceia, com um milagre, prodígio e maravilha, Pai, levanta mesmo um povo fiel, um povo dedicado, Espírito Santo nos ajuda, nos livra do pecado, da carnalidade, do engano, de tudo que é plano diabólico, de tudo que é demoníaco, de tudo que é profano, nos livra Pai, de tudo, ó Pai, que contraria, o coração de Deus, tenha misericórdia Pai, tenha compaixão, ó Deus, tenha piedade em nós, nos ajuda a Deus, nos ajuda Pai, a orar sem cessar, descansar em Deus, ver a bênção, ó Pai, ver a visão do milagre, Senhor, como Abraão, chamava o filho, como já existisse, ó Deus, e vivia descansado, a mulher dele, que blasfemava, e zombava, e ria, que onde uns velhos, teriam um filho, legítimo, mas Abraão, vivia também descansado, ó Deus, que não venhamos, sair fora do desígnio, de Deus, jamais, a profecia, está prestes, para cumprir, glória, e progresso, para a igreja, que é cada um de nós, confirma Pai, mais uma etapa, dessa profecia, louvado o nome, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, pois até aqui, tem o Senhor, nos ajudado Pai, honra o teu povo, honra a tua igreja Pai, nos ajuda Pai, esse mês, seja um mês de muita bênção, de progresso e glória, para a igreja, nos livra, de toda assinada, todo pecado, tudo que é, fora do plano de Deus, nos livra, de tudo que é opressão, tudo que é maléfico, nos ajuda Senhor, a ter a visão das tendas, as tendas, que saíram da Babilônia, as tendas, que saíram Pai, para ser montadas, como casas, para os israelitas, mas Deus falou, não, não quer essas tendas, ao chegar lá, vocês já vão ampliá-las, sim ó Pai, esta é uma profecia real, para a igreja, que todos sejam honrados, poderosamente, em mais esse culto, em mais esse dia, dessa semana, preparativa, para a Santa Ceia, nos envolva, com o poder, do teu Espírito Pai, nos lava, com o teu sangue, nossa mente, nossos desejos, sentimentos, pensamentos, lava nosso corpo, alma e espírito, com o teu sangue, nos ajuda Pai, a te servir, a te buscar, nos ajuda Pai, a fazer a tua vontade, nos ajuda Pai, a te buscar, de todo o coração, a te servir, de toda a sinceridade, nos livra da cilada, do mal, queremos é a profecia de Deus, cumprindo em nossa vida, o progresso e a glória da igreja, em nome, de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas, para louvar o santo nome, do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, então você vai receber, poderosamente, mais uma linguagem, do Espírito de Deus, pode ter certeza, que aumenta, a visão da benção, essa campanha, o descanso em Deus, aumenta, vamos orar, de novo hoje, bom seria, se toda a igreja viesse, porque o que está ocorrendo, com muitos, comigo principalmente, toda hora, eu estou ouvindo a benção, fecha o olho, abre o olho, e não sai, mesmo que está ocorrendo, e descansado, mesmo que está um tribulhão, para todo lado, de problema nesse Brasil, mas a profecia, está cumprindo, com certeza, e isso, é uma realidade, então vamos orar, essa segunda parte, então faça uma fila, nesse corredor, amanhã segue a mensagem, tem a tarde, duas e meia, e a noite, às sete e meia, então você vai receber, mais uma etapa, não da profecia em si, mas da linguagem, do Espírito Santo.